de hoje. É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia, web rádio, conexão local. Deus é show. Devocional de hoje, amor de mãe. Fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto. Joana contou ao sobrinho como foi crescer durante a grande depressão. Sua família só tinha maçãs para comer e qualquer animal selvagem que seu pai pudesse prover. Quando ele caçava um esquilo e o trazia para jantar, sua mãe dizia. Tudo que eu quero é a cabeça. A melhor parte. Anos depois, Joana percebeu que não havia carne nesse pedaço. Sua mãe não comia e apenas fingia que era uma iguaria para que nós crianças pudéssemos comer, mas sem preocuparmos com ela. Ao celebrarmos o dia das mães, também podemos contar histórias da dedicação de nossas mães. Agradecemos a Deus por elas e nos esforçarmos para amar mais como elas nos amam. Paulo serviu à igreja de Tessalônica como a mãe que alimenta os filhos. Ele a amou impetuosamente, lutando contra a forte oposição, para falar-lhes sobre Jesus e compartilhar a sua própria vida. Ele trabalhou arduamente, noite e dia, para não ser um peso para ninguém enquanto lhe anunciava as boas-vindas de Deus, como uma mãe. Poucos podem resistir ao amor de uma mãe e Paulo disse modestamente que seus esforços não foram inúteis. Não podemos controlar a reação dos outros, mas podemos escolher servir-lhes dia após dia de forma sacrifical. A mãe ficaria orgulhosa e também nosso Pai Celestial. Quem o amou sacrificialmente? A quem você demonstra amor como o seu Pai Celestial ama? Pai, ninguém poderia me amar mais do que tu. Me amas. Amém. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o programa Edificando Vidas. E esse foi mais um Devocional Diário aqui na Web Rádio Conexão Local. Deus é show.